Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estou aqui de volta no GTA V para a gente tomar uma olhada em mais um mod mod esse que é bem diferente dos que eu costumo trazer aqui para vocês porque ele vai fazer uma simulação, mostrar para a gente como o Nico Bellic ficaria mais velho então ele vai adicionar, corrigir todos os erros que existem do Nico aqui no GTA V porque já existe o Nico no GTA V, mas ele está faltando as pernas então tem como tu corrigir com outro mod e com esse mod aqui que vai fazer a simulação de como ele ficaria mais velho vai estar na descrição os links para vocês baixarem enfim, como o próprio nome do vídeo fala aí, a gente vai conferir como o Nico ficaria mais velho como eu falei para vocês, eu já trouxe um vídeo também aqui no canal onde a gente vê isso com o Tommy do GTA V, então confere lá vou deixar como sugestão no final desse vídeo aqui, beleza? para vocês conferirem também enfim, vamos dar uma olhada aqui então, sem muita enrolação como o Nico ficaria, eu vou tentar mostrar para vocês aqui em detalhes do rosto e tudo mais, tá? então vamos, deixa eu ver aqui cara ali no cabuleiro, né? outro lado da rua que eu acho que fica melhor para a gente conferir então vocês já estão vendo aqui que o rosto dele já está bem mais velho e tudo mais e a ideia do molde, como eu falei para vocês, é exatamente essa deixar ele mais velho, né? tem dois cortes, vamos colocar assim de cabelo para o Nico, para você usar e escolher esse aqui que ele está com o cabelo mais cheio, né? e tem o que ele está com o cabelo bem baixinho, tá? mas com o cabelo branco e tudo mais então vamos chegar aqui vamos ver se dá para a gente entrar eu acho que dá, cara acho que não teremos problemas não, vamos ver vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver dá não, cara porque, né? é um player que tu adiciona, tá? é um player que tu adiciona, realmente não dá não não é um que substitui um protagonista do GTA V, por exemplo ele arruma o Nico que já tem no jogo e esse outro mod coloca ele aqui em uma simulação elegante mas enfim, eu acho que aqui dá para a gente ver na parede, que eu viro a câmera, ó e a ideia é exatamente essa deixar o Nico mais velho, né? então você pode ver no rosto dele que tem mais rugas, né? e tudo mais deixa ele com o cabelo branco, ó com a aparência realmente de mais velho, né? essa vai ser 1.1 do mod, tá? e está bem... eu achei bem realista, cara porque, por exemplo, você olha para ele e você vê logo que é o Nico você reconhece que é o Nico mas bem mais velho sabe? então é o Nico que a gente conhece com a aparência que a gente conhece óbvio, porque ele não é outra pessoa e mais velho o que eu estou querendo dizer é que muita gente tenta fazer um mod assim e não fica desse jeito que eu estou querendo dizer para vocês, entendeu? você olha, é o Nico mas um pouco mais velho entendeu? enfim o mod vai estar na descrição eu achei bem interessante trazer aqui para vocês até porque o Nico ele se encontra no universo do GTA V, né? então ele é um universo HD ambos estão no mesmo universo então o Nico existe no universo aqui na história do GTA V e tudo mais na teoria da Rockstar, né? então eu achei bem interessante trazer esse mod aqui para vocês como eu falei vai estar na descrição você tem que primeiro instalar um mod que corrige o Nico que já tem no GTA V e depois você instala esse mod aqui por cima do outro mod que deixa o Nico mais velho, tá? vai entrar na descrição e confiram também o mod aí que tem do Tommy uma simulação de como o Tommy do GTA Vice City protagonista do GTA Vice City como ele ficaria mais velho assim que for saindo outros mods que vá relatando o CJ é, sei lá, cara o Victor, né? do Lance não, cara é o Victor Lance, né? é do GTA Vice City Stories o carinho do GTA 3 Cláudio Cláudio GTA 3 eu trago para vocês também e enfim é isso fica ligado no canal se andamos por aqui se inscreve ativa o sininho que sempre tem vídeos aqui todos os dias sobre a franquia GTA e o universo da Rockstar mods game and plays mais notícia também é isso a gente se encontra então no próximo vídeo não é não, Nico? o que vocês acharam do mod, cara? comenta aí e a gente se encontra então na próxima tchau